Música Basicamente é Antes de culpar o cenário, pense primeiro nos motivos de você não conseguir crescer Acho que essa é uma indireta pra alguém que fez um vídeo, mano Não vou falar nomes, não Se todo mundo focar na própria evolução, pode ser coletivo a melhorar Ok Como muita gente espera meus comentários polêmicos nesses assuntos Dessa vez eu prefiro que cada um cuide da própria vida Se você não cresce, é problema seu, para de trabalhar o trabalho dos outros Lúcido Vou curtir, vou curtir Curtir esse aqui também Meus comentários, comentários ColdFox quase um mestre jedi Ok, pbs, mas aí é um crescedor Sempre o mais lúcido Dusty, vou falar minha opinião de consumidor da BR Enquanto vocês pro players não comprarem as causas do Dota BR As causas do Dota BR Porra essa, que nem eu sei É... Não descansar os profissionais salão do cenário Criar conteúdos contra centralização do game O ItalkTV, já assisti suas lives por muito tempo Você mesmo cansou de Dota pela quantidade de player talks Ha ha, lembro bem Blá 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 E a nossa breja E... É por raiu? Será? Agora como que explica pros caras? Ok Essa é a treta Era isso que eu ia mostrar O Tweet do Dust Porque sempre é legal avançar o Tweet do Dust Porque ele... Sei lá, cara Ele só tuita as paradas Ah, notícias aí, ó Pengame BR Hoje a Pense desse set de line-up Que deu vida à organização O mob faz parte da nossa história Não temos intenção de ficar de fora por muito tempo Ô louco Pense back, velho Kingão mais 4 is back O Mini comentou Dunha 1, molde dedão Peng Mini Já tá aqui, já Peng Mini Cara, o Kingão já saiu tantas vezes da Peng Que perdi a conta Ha 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 Parece que você tentando não conseguir vida ao desvente É, meu querido Talvez tenha sido melhor dessa forma Parece que a Peng só quer os caras Quando joga a camp lá fora Eita porra Os caras tão putos Meu Deus, porra As line não duram nunca É por causa da crise do coronavírus O Duster é o Kurok BR Ok F, F De novo, carai Só foi o Raiur Dotto soltar o vídeo do cenário e acontece isso Com o Mendy no time, realmente era que tinha uma chance Eu usei tudo Mendy F F Tá Uma pena Acho que é isso que tem de treta hoje Só isso Tem de interessante Tem alguma coisa? Tem mais alguma coisa? Deixa eu ver Deixa eu ver se o ColdFox tweetou alguma coisa Vou seguir ele Eu não sigo ele Ah, ele não falou nada Monark? O que que o Monark falou? Twitter do Mendy 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 postou isso aqui Hoje a Pain Updates o meu futuro em breve Obrigado a Pain Parado pelo apoio Só isso Não, não vou assistir o vídeo do Krayt 50 minutos Tá zoando? Acha mesmo que eu vou assistir o vídeo 50 minutos agora Tá fudendo Já vi o tweet do Dancer Vamos ver se o Ryu postou alguma coisa Ryu, ele gosta de te responder Ah, Ryu não falou nada, mano Ryu foi crucificado pra esse vídeo, hein 33 mil views já o vídeo do Ryu 33 mil views Se alguém não viu o vídeo Eu vou mandar o link do vídeo aí Esse é o vídeo do Ryu Esse é o vídeo do Ryu O segundo vídeo é o vídeo do Crayson Falaram que o ColdFox fez um vídeo Vou mandar o link de todos, Adam ColdFox Coldão Mandei do Coldão aí E do Astine Ó, estou divulgando tudo, hein Estou divulgando tudo, cara Essa é a treta, velho O do Astine e do ColdFox não vi ainda Bora ver o do Astine? Anima ver o do Astine Anima ver o do Astine Bora ver o do Astine? Do Astine anima ver Porque o Astine fala bosta pra caralho Bom dia, amas dos esportes Estou de volta com um vídeo aqui Esse vídeo é a primeira vez que eu tento fazer Que é um react Muita gente fala Monark fala bosta O vídeo do Ryu tá bom O Cray acabou de fazer um vídeo E o primeiro vídeo que eu vou fazer desse tipo Então não sei se vai ficar bom Com a configuração de voz Eu nem sei Eu nunca assisti react Eu sei que o Murdoch assiste bastante A gente até brinca desse conceito Fazer a mapia do react Porque eu posso fazer meu react Alguém pode fazer o react do meu react Eu posso fazer o react do react React do react do react Porque a cena do Dota 2 não cresce no Brasil Aqui o Monark falou no vídeo dele E eu vou falando Peraí, rapidão Rapidão Deixa eu fazer uma parada Peraí Bora ver o vídeo do Astine O vídeo do Astine ou do ColdFox? Um pro vídeo do Astine Dois pro vídeo do ColdFox Eu deixo vocês escolherem Qual vocês querem Um pro vídeo do Astine Dois pro vídeo do ColdFox Um Um Eu vejo muito um Um É 11 minutos do ColdFox É 11 minutos do ColdFox Nossa 11 minutos Me parece interessante Peraí Tá, então bora ver o do Astine De vista Mas como eu pensei Putz Eu tenho um vídeo De 50 minutos pra assistir Outro de 50 Outro de 5 Tenho duas horas De coisa pra assistir Eu já vou assistir comentando E tá feito Sabe, tá Tá aqui gravando Tudo certo Lembra de deixar só Ah, ele vai fazer o react Que lixo Pensei que ele ia assistir o vídeo Aí depois ele comentar Que lixo Ele vai comentar Enquanto ele faz o vídeo Enquanto ele vê o vídeo Se bem que se eu pôr em 1.5x Eu não consigo comentar em cima Não dá pra jogar o mesmo jogo Não dá pra jogar o mesmo jogo O Dota tem uma comunidade estável Faz 10 anos Mas ok Tem um amor Eu sei que o cenário de Dota Nunca vai vingar no Brasil Ele sabe Nunca Tá, propriedade Que isso O cara até deu aquela Por que? Porque primeiro Eu tenho um amigo meu Que é o Itoco O cara joga Ele joga a Dota assim O cara é muito foda Ele joga a pegar tetis Que é um boneco Que fica colocando bombas O cara pega pra zoar E o cara vai pro ranking 600 O jogador 600 do Brasil inteiro Do Brasil inteiro Tá, o ranking é Américas É leaderboard Que é Américas Mas ok Isso não tira o ponto dele E tipo, por favor Não é respeitando Itoco Mas é engraçado O cara pegar um exemplo De um player E dá isso como verdade Vamos ver Ah, interessante Tá, ele não consegue Vingar como jogador de Dota Ou como streamer Tem duas coisas O cara quer ser streamer Ou jogador de Dota Travou meu vídeo, cara Porra essa Não vai ver cenário Não vai ver cenário É, infelizmente Tipo, eu posso ter errado Eu sou um Senão só pode, como tá Não pode, como tá Eu acho que esse mundo de esportes E de comunidade Acho que não existe o certo e o errado Acho que tem fórmulas que funcionam E que não funcionam Tipo, tinha muita gente que ia e começava no jogo A gente, ninguém começa Ninguém começa, tá certo Falta um jeito de atrair novos jogadores As vezes é uma fagulha que acontece Igual, por exemplo O counter ficou adormente Muito tempo Assim, eu Ah, eu Expoente Vendo vídeo de outro Fala bosta Tem que ser, né Tem que ver os caras falando bosta Foi abandonado É isso que eu tô falando Eu tô falando isso Foi abandonado Grava isso daí Pra eu ver depois Ele é o Reflex Então, tipo, tem Tem Dois times jogando major Minor direto E o que ele vê É um streamer Ok, é pra ver streamer mesmo E o amigo dele Que é streamer Barra pro player E não consegue ter sucesso Porque não tem uma comunidade Tipo Ele acabou de falar Que tem um streamer de sucesso Que é o seu Crayson Aí o outro cara não consegue Ser streamer de sucesso Porque não tem comunidade Isso já não bate Certo? E depois Ah, mas o cara também é profissional E ele tá entre os melhores Porra, o rank 600 Do LoL Vamos falar do LoL O exemplo maior que tem Do LoL Ele ganha alguma coisa com o joguinho? O rank 600? Porque Eu posso abrir aqui Sports earnings Posso clicar em Sports earnings Eu posso vir Player Eu preciso achar o país Mas tem opção de país É só achar um brasileiro Aqui, ó Achei um brasileiro E... Será que eu não... Tinha um jeito de eu filtrar Dota 2 no Brasil Ah, papapá Top countries Ah, aqui Tá Pô, a HFN ganhou 180 mil dólares Tava 3 caras ganhando 180 mil dólares Caralho, eu tô ali, mano Outro ganhou 80 mil dólares Quanto que eu ganhei? 54 mil Caralho Ganhei muita grana, velho 250 mil reais Só que não, né? E eu não quero que esse vídeo Se torne um ataque pessoal do Itoka Ele simplesmente apontou tudo pro Itoka O Itoka é o player 40 do Brasil O player 40 do Brasil É... Será que esse site... Pegadinho do malandro, weck Eu consigo ir games League of Legends Então, aqui no LoL Você tem muito mais balanceado Você tem um cara que ganha 1500 dólares E outro ganha 50 Aqui o Dota Ele é mais... Ele é mais espalhado Então isso todo mundo sabe Então... Mas quem... Sei lá Ele tá comparando a audiência dele Com o MaxuKaze Que eu não acompanho o LoL Não sei muito quem é Mas basicamente Aqui no LoL Você consegue ver que Vamos supor Quanto que... 12 mil dólares Aqui seria uma premiação Tipo, mil dólares por mês Se fosse um ano Teria 30 caras Com uma premiação ok No Dota Você teria só 13 Realmente É menor É menor É nem metade E isso sem falar salários E etc Mas se você pegar o top 5 aqui Você tá somando 540 650 700 e pouco 700 e pouco mil dólares Com 200 Mas... Então tem... Vamos falar assim No Dota Chega pra um terço da galera Só que chega com 3 vezes de Intensidade Só que você vai dar um exemplo Do cara que não chega É... É complicado Você pega um exemplo único Se eu pegar um exemplo único Do HFN Eu vou falar que o Dota é absurdo Porque pô... Tem um amigo meu aí Que cara, o cara joga o Dota Ali e deu 180 mil dólares Pô, aí você pega um fato Como verdade, né Você pega um fato como verdade Mas... É muito nada a ver É só pra mostrar que é muito nada a ver Você pegar um caso E... Sei lá... Ah, o cara tá streamando Há 4 anos Sem sucesso como streamer Pô, o Liposa tá streamando Faz 6 meses Tá pegando um Cad Viewers Então... Você não pode... Caralho, ele falou de mim Aqui... E depende do que é sucesso Pra cada um Eu acho que o Kiritoka Na medida do possível Tem o sucesso dele O cara consegue impedir isso Tá tudo J Online Tem um público fiel Nem que você não precisa ser tão grande Entendeu? 6 meses, cara Faz 10 anos Não sei Eu discordo por... Porque você pegar um caso isolado Eu acho que é muito extremo Você pegar um caso isolado Caiu, que o amigo dele É o cara que tá em 40 em premiações Se ele fosse amigo do KingGRD Ele vai falar assim Putz, mas eu tenho um amigo Olha como muda Ah, o Dota sempre vai pra frente Porque eu tenho um amigo que joga Dota Ganhou 180 mil dólares Mais de um milhão de reais Em premiação E, cara Ele mal abre stream Mal abre stream Mas, tipo, depois de 3 meses Ele resolve abrir uma stream Bate mil pessoas assistindo Putz, o Dota no Brasil é gigante Então, se você pegar só um caso Você tem uma falácia bizarra E o cara que alcança tudo isso de gente Dá um caso como a verdade É bizarro Isso sobra até Puitouca Não tem nada a ver com isso Foi usado de exemplo Onde não deveria Tá falando muita bosta, mano Tá bom Ok Cadê o próximo? Nossa, minha ideia é muito ruim, cara É um jogo que tá sempre desafiando Por isso que quem joga continua jogando E quem não joga não começa a jogar Sim, sim Comparação de trailer, sim Não tira falta de investimento Mas faz sentido Faz sentido o que ele fala Além de ter uma pegada mais fácil De a cura realizagem ser menor Tem muito mais marketing Não tira falta de investimento Com marketing Mas ele tá correto aqui Sim, sim Não só hoje, né, Hayward Faz dois anos que a gente lançou a Midas Pra tirar essa toxicidade Três anos A gente parou e vai voltar, hein, galera Vai voltar O maior problema é a toxicidade Vamos tratar isso Liga do Midas Club Que nunca foi lançado Sim Faz sentido Lembro de tudo agora Mas isso é a tendência de todo o esporte Também Não é só pela toxicidade Eu concordo que a toxicidade Atrapalha a galera acompanhar A galera continuar jogando Mas a tendência de todo o esporte É que menos pessoas joguem Mais pessoas assistam Porque o cara Que tinha 18 anos Tinha tempo pra jogar Agora tá na faculdade O cara que tinha menos tempo Pra jogar na faculdade Agora tá com um filho Aí o cara Como ele já disse O jogo tem uma curva de aprendizagem Extremamente alta O cara tem duas varinhas por semana Ele vai pôr as duas horas Pra assistir do que jogar Porque ele não vai conseguir jogar Sim Tutorial Interessante Eu falei da 7.25 hein Só tem o vídeo do Raio A grande questão é que isso É um reflexo do que Do que acontece E você não tem público Se você não tem público Você não produz conteúdo Porque não dá retorno A Valve vacila muito De não fazer isso É o maior vacilo da Valve Entendo Eu não faço ideia Se meu react vai ficar uma merda De eu estar assistindo 2x Mas eu não consigo assistir 1x Tá uma merda Tá uma merda Porque parece que eu estou assistindo Um vídeo por outro vídeo Tá uma merda Sim 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 SG e Kiev Sim Ganharam da Secret Eu lembro Sim É a palavra de boost E todo mundo tinha que gostar Sim Isso mudou o cenário Só ponto do míssil Só ponto do míssil Só ponto do míssil É muito engraçado Você vê o Twitch chat falando Galera no Twitter O cara não sabe 1% do que rola Ah põe tal player do seu time Põe sim Vou pôr sim É tranquilo A convivência com tal player Que vocês querem Só ponto da lança Sim Sim Guerra de ego sim Sim Eu não sei se eu falaria Falta de inteligência emocional Falta de inteligência emocional Sim Faz sentido Concordo Concordo Ele cumprindo bonitinho ali A Riot Paga X Para eles receberem Um salário no fim do mês Então o cara tem o dele garantido Se ele cumprir XYZ Coisas Então se ele ser o mínimo profissional possível Ele tem um retorno No Dota como não tem ninguém Obrigando o cara Se a profissional Se você ser profissional No fim do mês O cara não faz esse investimento Nele mesmo Né Cara Ela não conversa E não responde E não responde E não responde No Instagram Já manda assim Se você ler essa mensagem Se você conseguir responder Aí eu vou ficar puto E não responde Mano Eu não respondo Eu não tenho minha fã dele Então se eu te demora Eu não pudo E isso é ruim pra mim Isso que também faz o marketing Que é administração de sociais E organização das mesas Os jogadores não se importam de sociais É absurdo É absurdo Assim Eles não produtam de redes sociais Eles não se importam de sociais E eles não ligam em padronizar as redes sociais dele Sim, sim A Riot paga um salário A Valve não Sim Faz sentido Faz sentido Sim O que? Sete vezes o salário mínimo? Quanto é que dá isso aqui? Pera aí Sete vezes o salário mínimo? O salário mínimo tá quanto? O salário mínimo tá 1.300 1.300 Vezes 7 Então você tá querendo dizer Que alguém no Dota ganha 9 mil reais De salário, Raiura É isso mesmo? Caralho O cara tá rico Que porra é essa? Mil reais? Então 7 mil reais O cara ganha Mil Vezes 7 7 mil reais de salário? Ué Que porra é 7 mil reais de salário É isso mesmo Caralho Só de salário Interessante Calma Os times BRS que tem é FURIA PEN No PING Interessante Faz sentido Pior fase Faz sentido Perdendo pro Tião da Esquina Pro Zé da Cachaça Ele tá meio que farpando Um ou dois jogadores Eu não posso comentar isso Ô louco Comenta aí Como assim? Não vai falar quem que é? Como assim? Mas faz sentido Do cara ficar acomodado Cara Como assim? Qual é o que eu tô zoando? Não dá pra chegar perto O cara é campeão mundial E faz tudo O máximo eu preciso fazer o bastidor Se é campeão mundial Sim Falando do Dota Sim 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 Ele faz stream Que é muito importante Ele é bom E trabalha com o corpo Sim eu sou bom Entendi Panela? Não existe panel no Dota? Não existe panel no Dota? Tem muito cara que tinha esse potencial Só que não chegou nesse Não conseguiu ter tempo pra trabalhar Sim, sim É o que eu mostrei O que eu mostrei depois do vídeo do Monarch Mas resumindo Com as novas ligas regionais Isso vai acontecer Vai ter espaço pra talento O grande problema É que Isso vai ser muito mais Peruanos Porque lá tem um molequinho de 12, 13 anos Começando a jogar Dota No Brasil não Então agora vão ter 14 times Que conseguem viver de Dota O problema é que desses 14 Tudo tem a ser 12 peruanos e 2 brasileiros 12 peruanos Não, na real Desculpa 11 peruanos e 3 brasileiros 3 brasileiros Então a motoca não vai estar ali Nem a real deal Interessante Sim Você só vai jogar server SA Sim Foi a causa da XLG Foi a causa da XLG Foi a causa da XLG Não que a XLG deu uma facada A XLG até tem as orgs do LoL Que na época Fizeram mal Cara Eu dei muita sorte Nessa época Eu não tava jogando Eu tava fazendo cursinho Nessa época Da XLG Que os caras não pagaram Eu nem joguei essa porra E... Deram calote nos caras Dei muita sorte Não ter jogado essa porra Sério O jogador mensal tem menos A galera passou Que é só mix 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 Não tava em org E as orgs não queriam mexer com jogadores Porque eu não tô passando por jogadores É nogem Nessa época Eram crianças pra caralho Máturos jovens Então as orgs não queriam jogadores E nessa época A falta de contrato é um negócio muito sério Eu não conheço um time Que tem contrato assinado antes de Kev Eu acho que tem um time de contrato Sinceramente Eu acho que Kev e Amidas tinha Amidas e a XLG tinha Não tinha não Não tinha não Não tinha contrato não Não tinha contrato não Tá mentindo aqui hein Não tinha contrato não caralho Não tinha contrato não Que porra é essa? Tinha contrato? Tô lembrando desse contrato não Olha o que eu tava no time Mas foi bem na século Não tô lembrando disso não Porra é essa? Tá mentindo Sim Eu acho que a Liga Regional vai Vai solucionar isso Vai sim Poggers? Manda um contrato Manda um contrato Concordo Sim 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 A comunidade se auto-sabota Sim A gente fez ao contrário A gente classificou Trocou o play Mas a gente tá focando No longo prazo Não no resultado imediato Tchau Sim Fura longo prazo Sim 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 É o que eu falar é realmente isso Mas tem solução Tem solução Vou dar um exemplo Eu tenho um grupo aqui no ATS Da galera das antigas A gente voltou a criar lobby entre a gente, cara, todo mundo do grupo instalou o Dota nessa época de 40 anos, tem 40 caras que voltaram a jogar Dota, porque a gente tá jogando em turma, então acho que a solução é muito jogar entre conhecidos, sair dessa de as, o BMMR solo e jogar um lobby, que não te dá ranking, não te dá nada, mas te dá diversão. A torcida nunca se é nova porque não tem um jogador que eu falei, e já rolou em Kiev, não sabe nada, porque a comunidade não consegue chegar nesses caras, e o jogo também não faz com que esses caras conheçam os players, porque não há incentivo do Dota regionalmente, ou seja, no Brasil. Até essa liga aqui agora. Sim. O fato de eles serem brigados atrapalha. Eles são bem brigados, só atrapalha. Sim. Sim. O que tá escrito aqui já serve. Sim, sim. Pula essa porra. Eu acho que é basicamente o que tá escrito. Tá, conclusão? Tá, já tá chato já essa porra. Tem uma conclusão final? Mano, a minha testa tá muito ruim, velho. Olha isso. Cara, 57 minutos de vídeo, mano. Ele vê o vídeo do Kray também? Ah, não. Vou ter que rever o vídeo do Kray por outro vídeo. Caralho. Tem a conclusão do vídeo do Rayo, não? Não, mano. Tem a testa muito ruim, cara. Que porra é essa? Não, velho. Tem que botar 144p, velho. 240. 240. Já serve. Aí. Acho que é basicamente o que tá escrito. A Val que dá dinheiro, o Kray vai fazer a transmissão. E... A gente teve uma média aí de 7K no dia. Nos últimos 2GTI, a gente teve 10K. Aí de pico em 2017. Em 2018, a gente teve uma média maior. Uma média de 8K, 10K no dia. Núltimo dia de 17K no dia. Eu estava nesse case no dia. Eu estava nesse. Então, a gente teve uma média de 20K, 20K, 20K. Eu estava nesse. Então, a gente teve uma média de 20K, 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 20K. Eu estava nesse canal de geração. Vai ser ali, velho. Caralho, meu canal no YouTube? Olha isso. Olha o canal no YouTube. Cara, entra lá no meu canal no YouTube, lá, cara. Entra lá, entra lá. Dá surdo lá no meu canal, velho. Eu junto que esse vídeo do Hayuri já apoia trazer muita gente para o canal do Leszão e eu também recomendo. LeszãoGamer é meu canal no YouTube. Exclamação no YouTube aí para você ver meu canal no YouTube, velho. Tem umas montagens legais lá. E é isso aí. Não se esqueçam das redes sociais, ative o sininho aqui no canal, me dá like. Ok, ok. Não se esqueçam das redes sociais, ative o sininho aqui no YouTube. E aí E aí E aí